Fala, gente! Vídeo de hoje é mais um Tentino Rio e vocês estão cansados de saber, né? Que quem? Ih, ai, que felizmente, tá uma choque! Aqui é nóis, já não é, papai? Menininho com a brama do lado. Quem manda aqui, papai? Nessa idade? A mamãe! A mamãe, é verdade, ele não mentiu. Papai! Ah, mudou de ideia. O quem manda aqui? O papai! Ele ainda tá relutando, tio. Ele sabe que ele vai apanhar. O fascista! Ih! Quem gritou pra cima? Quem gritou pra cima? Quem? Quem gritou pra cima? Quem gritou pra cima? É, agora vai, repete. Ao vivo na quebradela! Ô, fé da puta, filho de rapaziada! Você jogou você contigo, João? Vai batregar do seu pai, viado! Ai, que merda! O João se identificou pela careca. Olha o cachorro, vai dirigir. Será que isso é roubo? Consideraram roubo? Ih, vai pegar a cadela? É, vai pegar a cadela? Pulação. Oi, meu Deus. Sei que ela tem que arriscar esse final, hein? Vai... Jesus, que vergonha, gente. Que isso? Olha a boca. Olha o Arthur. Arthur, vai de lá. Gente, se a gente desliga a imagem, fica muito estranho. Cara, a gente é muito mais poluída, né? A gente tá vendo o contexto e mesmo assim fica estranho. É brasileiro. Salamico, salamico, Brasil. Vagina de uma mulher. Ela tem uma bactéria chamada do Lactobacillus. Tomei muito. Tomei muito, perfeito. Sempre tá aí, né? Mas esse problema não é nem você. Olha aí, ó, viu? Mãe sempre sabe, gente. Que bom que ele não bateu tão forte assim, né? Tipo, ele ainda conseguiu ficar de pé e pá. Cara, foi a própria mãe dele. Mentira que foi a mãe dele. Ai! Cara, como? Como que isso acontece, velho? Cuidado com os idiotas. Os idiotas também mesmo. A gente tá na UPA com dor no ovo esquerdo, mas eu prefiro isso do que torcer pro Vasco. É, valeu, irmão. Tomara que tirem teu ovo aí e tu vire um monobola de merda. Que isso! Perdeu a linha. Perdeu a linha legal. Sem testosterona nenhuma, porque tu não produz porra nenhuma. Ah, mas com o ovo só não produz ainda? Acho que produz. Ficou pistola, né? Vamos ver. Porque o Vasco pode estar fugido hoje, pode estar fugido amanhã. Mas o Vasco não é monobola. Ah, por um bom tempo. Mas se você tirar o ovo hoje, você vai ficar sem ovo pra sempre. É verdade. O Sérgio ainda tem uma carinha de que ele manja, né? Dessas artes marciais. Já imaginou essa luta na vida real? Sérgio! 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 Não acaba ainda, amigo. É apenas o começo, tá? Agora que começa a brincadeira, tá bom, amigo? Não! Segunda fase é triste, cara. Eu sei como é que é. Tipo, só no Bloodborne. Não viu que é o terror de verdade. Não viu? Não viu? Fica tranquilo que não viu, meu irmão. Meu Deus! E aí, curtiu, pai do BTS? Eu lembro que quando eu era fã de BTS, eu mostrava pra todo mundo também. Calma. Agora já disse que pegava, não pode voltar atrás. A pele do Jimin não tem como, por engano, até os mais sábios. Tire essa fantasia imediatamente. Eu posso sempre ver. Ai, ai, cara, essa parte é muito bom. E se quisermos uma nova fantasia, vejamos. Ah, tive uma ideia. Que tal uma fantasia de fantasma bem legal? Meu Deus, eu até sei o que vai vir. E eu vou fazer umas mudanças pequenas e... O triângulo não, 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 não. Os meninos, cara, de aparelhinho e azul, certinho. Ai, tadinhos, cara, que horror, cara. Rafael tem talento de sobra com a memória de menos. Olha, esse vídeo é incrível. Ele foi preso ao matar a sua avó pela décima sétima vez. O rapaz foi pego em casa jogando videogame quando deveria estar no velório. Ele chegava aqui chorando, dizendo que a vó dele tinha morrido. Precisava no enterro dela no dia seguinte. Às vezes, né, a aula é tão chata que vale a pena. Porque o menino devia ganhar um Oscar de melhor ator. Mano, como é que a pessoa tem coragem de ficar fingindo que, tipo, o parente morreu? Uma vez ele chegou aqui dizendo que estava com uma dor no coração. O pior é que o cara tem um controle total sobre o corpo. Por isso, realmente, estava com a ritmia. Ele fez o coração parar de bater para fingir que estava tendo uma parada cajinha. É realmente bom? Oi, gente. Do nada que eu estava vendo o filme do Grinch, do nada eu vi uma luz acendendo e eu pensei que era a nave do ET vindo me buscar. Só que do nada que eu paro de perto era a pulseira da minha mãe. Olha aqui, gente. Aqui, ó, a pulseira da minha mãe me buscando. Do nada eu pensei que era o ET me buscando. Opa, moço, tem bolo de churro lá? É, mas ele não falou que queria. Eu perguntei se tinha no Paule que ia comprar. Ai, eu paro. Tá, cara, que ridículo. A gente podia ver que hoje à noite é aquele negócio de versão de papéis. Como assim? Versão de papéis? O que que é isso? Tipo assim, você vai ser eu e eu vou ser você. Ah, entendi. Porque eu ouvi dizer que ajuda no relacionamento da entrada das coisas. Então a gente vai tentar? Óbvio. Então, hoje à noite eu estava pensando que a gente podia... Hoje não. Colô de cabeça. Já inverteu tudo. Já está invertido. Foi a lei, foi a lei. Confesso que me pegou de despremero. Oi, gente. Tudo bem com vocês? O vídeo já vai continuar. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece a Blaze? A Blaze é um site de jogos online onde você pode tirar um dinheirinho jogando e se divertindo. Você pode jogar na Blaze pelo seu computador ou pelo seu celular. Mas antes de tudo, gente, a plataforma é apenas para maiores de 18 anos. Você vai usar dinheiro de verdade para jogar o jogo. Se assim como você pode ganhar, você também pode perder dinheiro. Então tenha a responsabilidade e nunca coloque dinheiro que possa te fazer falta depois. Mas é apenas dinheiro de entretenimento. Vamos lá, chegamos à partida do mais novo jogo da Blaze, Crash Nightmare Jr. Vou jogar aqui, gente, R$1.100. E aqui no Crash, eu preciso retirar meu dinheiro antes do multiplicador crashar. Muito mais ele subir, mais eu ganho. Mas só me aumenta as chances de eu perder, né, gente? Assim como no Crash tradicional. Eu gosto de esperar sempre chegar nos 2x para conseguir dobrar meu dinheiro. Será que eu vou conseguir? Tá quase, tá quase, tá quase. Consegui, gente! Multipliquei meu dinheiro por 2.11. Eu amo esse jogo. É sério, muito divertido. Para jogar na Blaze, você pode depostar e sacar pelo Pix. E o depósito mínimo, gente, é de apenas R$20. E as retiradas são simples e rápidas, sem nenhuma pegadinha. E se você tiver algum problema, a Blaze tem um tipo de suporte incrível no site, que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. E não vai se esquecer, hein? Se você for jogar, use meu código que é JANELA na hora de se cadastrar para ganhar um bônus de boas-vindas que pode ganhar até R$1.000 na sua conta da Blaze e mais 40 rodadas grátis. Legal, né, pessoal? Para isso, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. E lembrando, para você jogar, você tem que ser maior de idade e tem que ter responsabilidade. Use apenas o troco do lanche e nunca o dinheiro das suas contas, tá bom? Então é isso. Se divirta com a Blaze e agora bora voltar para o vídeo. Ai, que nojo. Para quê? Ai, que nojo. Meu. Ai, que nojo. O cara já não tá mais nem com medo, entendeu? Às vezes já tá até pedindo, coitado. O homem mais assustador é aquele que não tem nada a perder, né? Aquele que não tem medo da morte. Cara, fazer isso com qualquer pessoa eu já acho chato. Agora com uma criança. Porra! É, é o passado do vilão, né, cara? É realmente o passado do vilão. Ai, gente, que pecado. Tu tá se rindo toda. Coitada da criança. Tomara que essa criança espere as de dormir, pegue um monte de ovo e quebre tudo na cabeça deles. Para, para. Ele já tá, ele já sofreu demais. Para. Porque não tem essa. Ele vai tocar para mim, eu vou tocar para ele. Lá, ele. Dei Feliz Natal para o Segurança do Portão. Vitor Dutac, tá aí, Vitor. Andei 15 metros e... Mas peraí, peraí, irmão. Pagou um boquetão para o Segurança. 15 metros. Calma. Ai, droga, eu não aguentei com as risadas dele. Mamou o Segurança, mano. Aquele presentinho de Natal. Não. Gente, quanta informação. É assalto? É o quê? Isso é o Red Dead Redemption 3? Já saiu o trailer? Olha lá o cavalo que está sepando no cachorro. Ah, é o Masmussen. Não é engraçado. Isso é vídeo 4D? É... 4D são todas as dimensões? Ai! Oi, João! Meu Deus! Te entendo, Richard. Ai, 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 João! Que sacanagem, cara! Deu um choque junto, velho. Que sacanagem. Eu era muito fã dele quando eu era criança. Ai! Que pariu! Que pariu! Se o Richard não morreu, eu acho que eu morri e voltei. Ó, tu quer que isso aconteça? Ai! Olha a carinha dele. Olha a carinha dele. Aguardando a sua companhia. Outros notícias regionais, você acompanha... Que pariu! Que pariu! Tela errada. Aqui, por exemplo... Já compartilhei a tela errada também. Essa é sensacional. O que? Chaves, quando pequeno eu era igualzinha a você. Não desanime ele. A Chiquinha era uma das melhores. Me dê, por favor, um exemplo de mamífero desdentado. Minha bisavó. Professor Girafales, me permite fazer uma observação? Que merda. Adorava a Chiquinha, gente. Deu um bom pinto. Ela pegou na mão ainda. Ah, roubou! Muito bom. Ah, que susto. Imagina o cagaço. Literalmente, né? Dois cagaços. Vamos começar com ele. Garoto. Quem não gosta de comer garoto? Que isso, Andrésito? Ei! Aquele jogo, alguém soca. Não existe esse jogo. Nossa, eu lembro esse cara. Que jogo é esse? Pode me explicar o seguinte? Seguinte. Eu não consigo entender isso. Isso. Vocês estão me sacaneando pra colocar... O que vocês estão me sacaneando? O cheiro da maconha. Hum, delícia. Tô brincando já. E aí? Dá boa. Dá boa. Isso. Por que existe rua sem saída, se dá pra sair entrando ou sem troco? É verdade. Caralho, que boa pergunta, velho. Porque aí, amigo, é uma doideira, né, velho? É porque é rua sem saída, não é rua sem entrada. Porra, carinho, que esposa gostosa. Porra, a galera na Grécia era... Porra, caralho. Gente, mas que isso? Amassada. Humilhada. Eu acho que quem venceu foi ele, né? Ele gostou de perder. Olha a felicidade dele lá atrás também. Pra ele valer a pena, mas... Eu não sei o nome dele, pelo que eu fiquei sabendo. Como é que você chama? Solange? Solange. Que era duas setagens, né? Era sete da manhã. A palavra que eu entendo é que você já... Tá caralho, que ridículo, velho. Ô, Solange, puta a folha aqui. Tadinho, botava no automático. Quem nunca? Que que é isso? Ai, mano, pra quê? Ai! Esse beijo eu quero. Proceito de estratégia. Grêmio. Estratégia. Estratégia. Nossa, maldade, hein? O tesão que eu tô no Elden Ring é a parada que eu não sentia faz tempo. O João é assim, Jair. Vocês são onde? Eu tô indo pro... Realmente eu virei aqui pro Cardoso. Luiz tá aqui comigo. Produção, denúncia. O quê? David Jones acabou de falar o quê? Estou com um tesão no Elden Ring que faz tempo que eu não sentia... O quê é isso? Vai, vai, magão. Grande magro. Tadinho da Thaís. O que que é isso? Calma aí. Entendeu? Nossa, ei! Nosso babacaria! Preciso para chamar gaúcho de boiola. Boa noite. Grande moção, né? Preciso para chamar gaúcho de boiola. De hoje, nós estamos recebendo a rapaziada alegre de pelota. Opa, essa galera aí é alegre. São quatro, né? O povo animado, né? O profissão, preciso arrumar um lugar pra esse pessoal sentar aqui. Não tem fresqueia? Pode deixar que a gente se vira, tchê. Não, mas vem cá. Só tem um banquinho. Vocês são quatro. Como é que vocês vão sentar aí? Senta cada um no colo, não? Vamos, pessoal. Se acomoda. Muito bom. Muito bom. Que delícia, tchê. Ai! Eu posso rir, né? Eu não sou gaúcho, eu posso rir. Fica por aqui. Mas nós voltamos semana que vem com um sensacional pretexto pra chamar... Eu queria assistir mais desse. E na semana que vem... Pô, nessa época os programas não tinham medo de cancelamento, né? Não existia cancelamento. Ai, que horror. Solo Balancinho. Solo Balancinho. O que é o pitil? Caramba. Por quê, velho? O que é oil? Só no balancinho. Ai, me roupa e me mandou. Ué? Ai, me mandou. Ah, tá. Tá, tá. Tá em espanhol. Eu tava pedindo outra coisa. Me mandou. Gente, que horror. Cara, eu acho que eu ia ficar traumática. Eu nunca mais ia confiar em ninguém. Se sou eu, eu ia ficar muito puto, mano. Eu só descubro o que é pegadinha. Não, tem o tipo de pegadinha que a pessoa morre do coração antes de terminar isso. Já, e depois que morreu vai fazer o que? A mãe é a única que ele tem? É isso que ele tá dizendo? Mas confesso que eu ia tá rindo, paca, se eu tivesse fazendo. Porque eu tivesse feito comigo. Pá, agora ele vai ser zoado pra sempre por causa disso, tadinha. Teve uma enamorada minha, na história real. Ela era virgem e foi pro motel. Pô, não, não vai virgem pro motel, é muita informação, cara. E eu esqueci de usar camisinha. E aí eu falei... Caraca, agora... Vou engravidar uma mulher, nada a ver. Pô, a primeira vez. Fiquei desesperado, acompanhou ela. Gente, mas que falha. Ela não tomava pila, nem nada. E aí um mês depois... Eu falei, põe aí, foi na média. Tá grávida? Não sei o quê. Ela falou, ah, fui sim. Ela falou, tem duas notícias ótimas pra te dar. Eu... Qual é a primeira? Eu não estou grávida. Uff! Ai, graças a Deus. Qual é a segunda notícia boa? Eu continuo virgem. Ai! Tadinho! É verdade! Ou tadinha, sei lá. Ai! Ai, o gigante Léo não foi muito gigante, né? Tem moleque que tem negócio com placenta, sei lá. Ele querendo dar justificativa. Para de botar culpa na menina. Pô, Léo. Todo mundo sabe o que aconteceu. Ai! Horrível de besteira, cara. E o João ainda... Nossa, o João ali naquele choque do Richard. Meu Deus, ali eu quase morri. Eu e ele ia morrer junto. E depois fui com... Ah, começou a bola de neve, né? Começou a rir de Chiquinha, começou a rir de outras coisas, besteira. Não foi dessa vez que eu ganhei o trânsito meu rio. Gente, sério. Eu achei muito engraçado esse trânsito na hora. Esse último me pegou desprevenida. Coitado, né? Acho que não foi duas notícias boas, né? Foi uma boa e uma ruim. Mas tá bom. Eu sou um cara muito simples, mano. Pra mim, o melhor foi o cara do sol no balancinho, me caindo ali. Cara, eu sou muito simples de agradar, mano. Coisas assim, inesperadas, gente se fudendo, eu acho maravilhoso, mano. Então não dá.